Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje pra dar uma olhada nessa gameplay fenomenal do COD Vanguardia, isso aí é o novo COD que vai sair de segunda guerra mundial e eu achei muito louco, eu não sou muito fã de COD, eu gosto das campanhas, sempre acho legal, sempre gosto de jogar, mas do geral eu não sou muito fã, mas tá voltando agora pra segunda guerra mundial, faz tempo que não pega né cara, até fizeram uns anos atrás, mas ficou mais ou menos, mas esse aí, a campanha parece que está muito louca, eu boguei só um trechinho aqui tá, vou deixar o vídeo completo aí com a campanha completa, é um vídeo um pouco maior e você pode ver lá essa prévia, mas essa parte aí cara, eu adorei cara, eu adoro filme de guerra, todo mundo gosta né, você que é homem ou você que tem testosterona no corpo de todas as pessoas da terra, alguma coisa de guerra você gosta, é um bagulho que é muito interessante e tá muito legal isso aí cara, tá bem atmosférico assim, você sente aquilo e eu achei diferente, não lembro de ter um COD que tenha principalmente essa parte aí, que tenha uma gameplay assim da campanha tão diferente quanto essa cara, achei bem legal, bem única assim, e você tá controlando uma mulher que tá tendo que voltar pra casa dela no meio da guerra e tentar passar pra matar os soldados que estão atrás dela né cara, pra não ser morta. Então é bem legal, bem diferente e olha só cara, os gráficos tão lindos, a gameplay como sempre né, no COD é sempre boa a gameplay, é sempre muito bem feita, o tiro, você sente o tiro acertar o cara, você sente o som, o som é muito bom também no COD, é sempre muito legal e cara, bem diferente com, eu não sei, é um charme parece, essas armas da segunda guerra mundial, as armas mais antigas, eu acho muito mais legal, muito mais impactantes e muito mais, sei lá, é boas pra entretenimento né, do que as armas mais atuais, que é tudo metralhadora, tudo isso, essas aí não já, como as armas, sei lá, é mais estilo, eu não sei a ideia por que que é tão mais legal assim, mas combina demais e cara, tá tudo muito louco cara, eu gostei muito, eu fiquei empolgado pra jogar essa campanha, faz muito tempo que eu não fico empolgado pra uma campanha de jogo de tiro assim né, COD, BF, essas coisas né, óbvio, a gente joga Doom, esses outros jogos são diferentes, mas pra uma campanha assim de um jogo né, tipo padrão assim, igual o COD sempre é, nunca fiquei empolgado, mas essa aí, esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês, esse trecho em específico, me deixou bem empolgado, eu achei que ia ficar bem legal, e vocês vão ver aí mais pra frente, e né, eles tem até algumas coisas mais stealth e tal, que eu já teve antes no COD né, mas eles vão botar umas coisas de parkour aí, e não vai ser o parkour louco que tá nos CODs mais atuais né, aqueles CODs do futuro que você tem pernas de robô e pula alto pra caramba, é um parkour um pouco mais realista, entre aspas né, pra você integrar junto aí com a sua movimentação né, pode ver aí, a gente vai ver um pedaço, ela vai subir aí, usar a parede aí, esses tijolos saltados da parede, sempre tem né, os empreiteiros aí desses lugares são horrorosos né, e pra você poder fazer o parkour e poder se movimentar melhor, e poder até utilizar umas sessões um pouco mais stealth, igual vocês vão ver agora, tem uma sessão de stealth bem legal passando, mas cara, é isso aí, empolgado estou, quero saber a opinião de vocês, vocês estão empolgados para a COD, eu vou te sincero de novo, como eu sempre falei, eu não sou muito, eu não acho ruim o multiplayer do COD, eu acho bom, mas eu não sou muito fã, eu prefiro do BF, mapas maiores né, você tem que planejar um pouco mais, eu acho mais legal, mas a campanha do COD pra mim sempre foi muito boa, Black Ops, o primeiro Black Ops é fenomenal, o COF do T4 né cara, o Modern Warfare é sensacional também, a campanha é incrível, então, estamos aí esperando, mas é isso aí tá galera, não esquece de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri